Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de coleção, já fizemos a coleção de maquilhagem de 2022 e houve muitos pedidos para fazer a coleção de perfumes de 2022, que eu acho que só fiz uma vez ou duas eu acho que fiz tipo duas vezes a coleção de perfumes e acho que estes vídeos estão a ganhar cada vez mais popularidade portanto, de acordo com os vossos pedidos e de acordo com o que eu gosto, hoje vou-vos mostrar a minha coleção de perfumes o disclaimer é de inicial, há sempre alguém que vai achar que eu tenho um bué perfumes ou bué coisas e que sou muita consumista e sou um bocado, mas eu aqui não tenho desculpa porque eu sou maquilhadora portanto, olhem, eu gosto de perfumes, gente, mas eu também mando abaixo os perfumes muito rapidamente se vocês aliás viram o meu vídeo de perfumes do ano passado e o de há dois anos, percebem que eu tinha montes de perfumes que já não tenho e eu acabei os todos, eles apareceram aqui nos terminados, eu faço vídeos de terminados tipo 3 em 3 meses e acreditem que aparecem lá os produtinhos todos que eu termino, eu não vos engano, todos os produtos que eu termino vão lá para os terminados portanto, eu até dou vazão aos perfumes com alguma rapidez, cabe por dar uso aos meus perfumes todos tendo não ter muitos, eu não posso considerar minimamente colecionadora de perfumes, mas sou uma pessoa que gosta bastante de perfumes portanto, acho que tenho uma quantidade razoável, gosto muito dos meus perfumes todos e é isto, basicamente pronto, não me julguem, sejam só queridos e vamos falar de perfumes nos comentários porque eu amo perfumes e sem mais demoras vamos então passar ao vídeo Ora então, temos aqui a minha coleção de perfumes, a Leola está, coleção de maquilhagem isto no tempo real, na verdade todas as vezes que eu fiz coleção de perfumes, que eu acho que devo ter feito para aí duas vezes por acaso acho que não fiz muitas vezes eu fiz sempre com os perfumes a mostrar na câmera mas desta vez eu achei que era agir fazer a coleção de perfumes exatamente como ela está no stand destaque especifico aos meus três perfumes, eu posso dizer o meu top 3 de perfumes ever este, este e este estes são os meus três must haves estes, dê lá por onde der, se eu só puder ter três perfumes, são estes que eu vou ter e vocês não estão a ver na câmera desculpem lá se estiver com um bocado de pó, eu passei o espanador, mas não sou muito baixo para nada estes são os meus três perfumes que eu tenho que ter sempre dê lá por onde der, todos os outros são opcionais, sinto que eu gosto de todos ok, comecemos por John Malone, tenho três da John Malone o primeiro que eu tive foi o Nectarine Blossom & Honey Nectarine Blossom & Honey, o meu está mais ou menos a meio como conseguem ver e é um perfume que eu adoro, normalmente só uso mais no verão no verão uso e abuso dele tenho para aí há dois ou três verões e como veem tenho usado imenso mas eu só uso mesmo este perfume no verão cheiro é uma pêssego, é assim tipo pêssegalperses, tipo todos os primos dos pêssegos e desalperses e tem também tipo honeymel, doce, frutado, parece que tomei vitaminas de manhã eu sou péssima a descrever cheiros, mas consigo sempre arranjar analogias para o que é que os cheiros me transmitem em termos de sensação e portanto obviamente eu vou pôr sempre aqui as notas, eu vou à fragrante e quero buscar as notas deles e vou pô-los aqui de lado, portanto eu vou puxá-los assim sempre para este lado para vocês verem eu especificamente sinto algo adossicado e sinto bastante frutado acho que é aquele perfume que parece que tomei vitaminas de manhã num dia de verão estou fresca, estou vitaminada, estou leve e é isto adoro este perfume, conseguem ver o meu reflexo? depois o meu segundo perfume foi o John Malone Orange Bitters Cologne que quem me segue aqui há algum tempo no canal sabe que isto é o meu perfume favorito de inverno um perfume que me cheira a lontos, vocês conseguem ver que eu já só tenho um bocadinho eu tenho este há dois anos, só uso ali naquela altura entre, ali entre outubro e janeiro portanto ali um bocadinho antes do Natal, no Natal é a única coisa que eu uso quando eu vou a lontos todos os anos é a única coisa que eu uso e eu amo este perfume isto é edição limitada de Natal, todos os anos há, mas há sempre com um packaging diferente conseguem ver que a tampa é diferente das outras? eu não sei qual foi o primeiro ano em que isto saiu, mas sei que isto foi um sucesso tipo no UK e então eles todos os anos lançam isto como tipo edição de Natal e tem sempre um packaging diferente, já houve anos em que era todo dourado, houve anos em que era tipo listrado devo dizer que é um perfume que eu vou ter sempre por muito que seja um perfume que eu uso mais sazonalmente, não é daqueles que eu uso o ano inteiro eu vou ter sempre porque é o meu perfume favorito de Jamalong destes três, se eu só puder ter um eu quero este e como veem já está quase a acabar isto cheira-me a aqueles doces de laranja adocicados do Natal meio ácidos ao mesmo tempo e isto cheira-me especificamente a Londres no Natal e é absolutamente maravilhoso, também é um bocado amadeirado é lindo, incrível, amo profundamente e é de inverno sem dúvida que é o meu perfume favorito de sempre tenho este que é o meu mais recente este deve ter um ano e meio, creio eu, que é o Pianion Blush Suede eu nunca achei que ia gostar de um perfume deste ano isto é um perfume extremamente floral durante muitos anos odiei perfumes florais agora pela minha coleção conseguem perceber que já começo a gostar mais mas acima de tudo eu gosto de perfumes doces e frutados frutados é tipo a minha praia, quando era mais nova era mesmo doce, 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 doce e por isso é que ainda tenho os Britney Spears, que eram os que eu usava quando era mais nova, que ainda gosto, mas agora estou mais virada para os frutados amadeirados este aqui é extremamente floral, tem pionia e tem, eu acho que o blush suede é tipo camurça e rosa por aí, eu vou pôr as notas mais uma vez aí de lado para vocês verem, isto é um perfume que eu uso o ano inteiro, no entanto é um perfume que eu só uso quando preciso me sentir confiante é aquele perfume que eu sinto perfume de mulher confiante de negócios, sabem aquela mulher séria bem sucedida, quando eu preciso me sentir confiante seja para um jantar, para um trabalho importante, para uma para o que é que seja, quando eu preciso daquele boost de extra confidence do género Rita White tu consegues you can do this girl power é este perfume que eu uso, é floral ao mesmo tempo é frutado, eu acho que ele tem aquela red apple aquela maçã vermelha e sente-se qualquer coisa assim frutada deve ser por isso que eu gosto dele porque sente-se bastante essa maçã vermelha ou o que é que é, se calhar estou a dizer uma grande abacurada mas eu tenho a ideia que está na composição a camurça também, não é uma coisa que eu costumo gostar mas também lhe dá um toque fixe e olha, está bastante usado é um perfume que eu acho que vou ter sempre embora, é um perfume que eu também acho que me vai durar bastante tempo porque eu não uso a toda hora é daqueles perfumes mais de ocasião voltando aqui aos mais infantis estes precisam de levar com um espanador perdem lá que eu tenho aqui o espanador estes são os perfumes que eu uso há mais tempo em miúda imaginem, para ir a partir dos 12 anos até aos 20 e 1, 22 por aí eu só usava isto este principalmente era o meu principal e depois muitas das vezes também tinha este por exemplo, imaginem, para o dia a dia eu utilizava o Fantasy Classic isto são os dois Britney Spears Fantasy Classic e Fantasy Midnight eu utilizava e toda a gente que me conhece desde essa altura tipo identifiquei este como o meu cheiro este é extremamente doce é um perfume muito doce e eu não sei descrever de outra forma a não ser doce, caramelo umas frutas, mas tipo tudo bué da doce meio especiarias, mas sempre doce este era o perfume que eu usei durante para ir 10 anos sempre e este era o perfume que eu usei durante para ir 10 anos tipo à noite, quando saia à noite com as minhas amigas quando ia beber um café ou quando ia a um concerto ou quando ia a um festival portanto, este era o perfume de sempre e este era o perfume para ser diferente tanto que eles não são muito diferentes eu acho que acima de tudo a diferença é que este sente que tem tipo frutos vermelhos, tipo frutos do bosque e dá-lhe uma, não sei, dá-lhe uma misteriosidade diferente são os dois bué da doces se gostam de perfumes doces, são ótimos são bué baratos são perfumes que eu já não uso tantas vezes eu agora é raro utilizar mas quando uso, uso é tipo sou eu, sabem? são tipos, é tipo a comfort food sabem aquela comida de conforto que vocês sabem que vão gostar sempre estes são os meus perfumes de conforto que eu uso pouco mas quando uso é tipo já, fazem parte da minha identidade portanto, eu vou ter sempre ok, este é um perfume que eu acho que não vou voltar a ter tive uma ganda pancada com ele Dahlia Divine da Givenchy tive uma ganda pancada com ele quando ele saiu no entanto, eu raramente o uso até acho que eventualmente se calhar vou passar para a minha mãe é um perfume que eu gosto muito ele é assim tipo oriental floral amadeirado eu sinceramente já não o uso muito eu vou por aqui as notas eu continuo a gostar dela mas eu acho que já não me identifico tanto com este género de perfumes eu acho que vou passá-lo para a minha mãe no entanto, eu acho que se gostarem de perfumes fortes, tipo fortes amadeirados especiarias intensos é um ótimo perfume da Givenchy é o meu favorito temos aqui Bronze Goddess este tem este é o Bronze Goddess mas é o de Parfum creio eu é o de há dois anos não estou em erro está bastante usado este é um perfume que eu só uso no verão é mesmo quem conhece Bronze Goddess da Celedas sabe é aqueles perfumes mesmo que cheiram a praia, verão protetor solar só que o Bronze Goddess é mais quente portanto, se me perguntarem eu já vos vou falar de outro do género que é o Replica Beachwalk mas este é mais doce e enjoativo do que o Replica Beachwalk eu acho que este é mais tipo protetor solar doce mais intenso do que o Beachwalk o Beachwalk é mais tipo na praia fresquinho aquela brisa de verão sabem? portanto, acabo por gostar entre estes dois que são muito o género acabo por gostar bem mais do Beachwalk do que este porque acho que este é mais enjoativo do que aquele no entanto, se querem um perfume que cheire a praia e que não é tão caro como o Replica porque o Replica é bem caro estes da Celedas eu acho que são mais em conta é ótimo uso só no verão vou só tentando entre os dois Bronze Goddess eu já tive um antes deste agora, entretanto eu devo-vos dizer que depois de ter descoberto este que prefiro acho que quando acabar este Bronze Goddess por muito que eu goste de Bronze Goddess atenção pode até vir a ser um Bronze Goddess que me faça mudar de ideias porque todos os anos eles lançam uma versão diferente do Bronze Goddess sempre no mesmo registro mas é sempre um bocado diferente mas se continuar mais ou menos neste registro eu vou ficar-me sempre só por este Beach Walk eu gosto sempre de ter um perfume que cheire mesmo a verão porque é para me dar aquele boost de, embora não seja grande fã do verão quando estou no mudo para ir virada estes perfumes dão-me tipo uma pica gigante de verão depois temos Chanel Chanel são mais que as mães sabemos a minha relação com a Chanel não sabemos pronto especificamente eu sei que o Coco Mademoiselle em número 5 são os mais famosos para mim nada como Chance Chance é a minha família favorita e o meu favorito é o Chance O'Tandre que é o rosa se não conseguem sequer perceber que ele é rosa para não Chance O'Tandre este é o Out de Parfum há Out de Toileta há Out de Parfum o Out de Toileta eu já mandei para aí uns 3 ou 4 abaixo agora tenho o Out de Parfum que é um bocadinho mais intenso e mais floral e tenho o de 150ml é gigantesco tenho estes dois de 150ml e este de 100ml que são os meus favoritos o Au Vivo também já mandei abaixo alguns os Grandalhões são de 150ml vai-me demorar a acabar adoro estes perfumes o Au Vivo é mais cítrico o Out de O'Tandre o rosa é mais floral eles têm cor vocês assim de lado conseguem perceber mais ou menos mas como eu tenho coisas atrás não dá para perceber tão bem e depois tenho o Afresh que está quase a acabar que é o verdinho que é o mais fresco que eu também adoro chances gosto de todos o original eu também gosto e também tenho o Out de O'Tandre o perfume de cabelo porquê? porque eu adoro o Out de O'Tandre como já vos disse que é o rosa e então tenho o próprio do perfume Grandalhão e tenho o de cabelo especificamente é o único perfume de cabelo que eu tenho na verdade acabando aqui só o segmento Chanel tenho estes dois da linha Les Hoses a linha Les Hoses tem para aí uns 6 tem para aí 6 perfumes eu tenho estes dois que são os que eu mais gosto Riviera que é o meu favorito e vocês não diriam pela quantidade bem, este também este eu tenho há mais tempo este é tipo cheira é boeda fresco tipo cítricos parece que estive a apanhar laranjas e limões debaixo de umas árvores é o que eu sinto mesmo de cheiro boeda revigorante boeda fresquinho mas acima de tudo cítrico mas é cítrico de as folhas e não os frutos sabem? portanto eu sinto que com este com o Doville parece que estive a apanhar laranjas e frutas nas árvores e o Riviera é mais um frutado tipo mais um frutado de frutas de comer tipo as bergamotas da vida e as laranjas e não sei o que por acaso não sei se é o que ele tem eu acho que ele tem uma bergamota qualquer coisa de género eu vou pôr as notas como sempre ali de lado este é o que eu mais gosto porque é frutado mas é um frutado mais doce não é como aquele que é tão tipo wow ácido revigorante verde de folhas é mais docicado e gosto mais deste este é o meu favorito aliás adoro o Riviera se eu vos estiver a dizer uma top de perfume Chanel é O Tantre e logo a seguir o Riviera e só depois é que vem o OVive e depois ainda tenho este que foi uma prenda que é um dos da coleção dos exclusivos que é tipo um absurdo de cara este perfume tem 200 mil litros conseguem ver ali 200 mil litros isto custa um rim é um 1957 é um perfume é unissex é extremamente amadeirado oriental intenso não é tanto o meu o meu género de perfume no entanto como conseguem ver ele até está bem usado porque isto são 200 mil litros ou seja já usei até bastante quando eu estou no mood eu gosto bem deste perfume acho que isto é um perfume que é capaz de ser de todos os que eu tenho aqui o meu perfume mais masculino e quando eu meto na minha pele eu por acaso tenho uma amiga que diz que eu cheiro a umidade quando tenho este perfume disappointes-me porque eu acho que fica a cheirar muito bem fica muito elegante um bocado melhor de negócios como aquele mas diferente este aqui deve ser por causa da camurça e das madeiras e não sei o que porque aquele é claramente feminino mas tem ali um toque a camurça e não sei o que é um bocado masculino este é super masculino eu acho apesar de ele ser unissex por ser assim amadeirado e oriental e então dá-me aquele boost de confiança também porque eu não vou explicar porquê mas pronto sabem quando eu tenho assim cenas importantes e quero me sentir confiante e quero um boost de confiança ou vou para este ou vou para este mas também tenho alturas em que vou muito para este e gosto muito isto foi uma oferta que eu pronto não uso assim tanto não vou voltar a ter porque isto é bué de caro mas é muito fixe se gostam de perfumes isto é tipo perfumaria de nicho ok se gostam de perfumes tipo linhas exclusivas cena de nicho assim orientais amadeirados intensos que não sabem se é masculino feminino etc mas é assim wow 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 this is nice depois temos cá atrás Juicy Couture vocês sabem que eu tenho uma pancata por Juicy Couture são todos doces todos então o único que eu vou provavelmente manter para sempre na minha coleção é este que é o meu favorito que é o Gold Couture este aqui é tipo doce 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 eu sei que ele tem tipo caramelo eu acho que tem todos caramelo na base tem caramelo baunilha é mesmo doce 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 e eu adoro este é o meu foi o meu perfume favorito e é um dos meus top 3 perfumes favoritos de sempre em termos de perfumes doces é o meu favorito ever estes 3 este era o que se não fosse isso ilumitado e eu tivesse a oportunidade de comprar este seria o que eu comprava que é o Viva La Jussie Sucre tem assim este pequenininho o pequenininho é um bocado imaginem é engraçado ao mesmo tempo é um bocado bimbo no entanto eu não quero saber porque o perfume é ótimo imaginem depende depende da vossa estética eu quando o comprei achava que o pequenininho era bué de giro wow equilibrado não sei o que agora já acho um bocado bimbo e fuleiro pronto estamos todos a crescer e mudamos de gosto e não sei o que o perfume é ótimo está tipo a menos de meio e eu tenho uma pena gigante quando isto acabar este é doce desculpa eu tenho que ir sentir aqui é que isto é tipo um doce mais doce que aquele mas eu não vou explicar no que eu vou pôr as notas aqui de lado é diferente também tenho este que gosto muito oh meu deus está tudo bem depois também tenho este que gosto muito que é o Viva La Jussie Glacé que é doce também eu não vou explicar a diferença entre eles eles têm sempre algumas diferenças este é o meu terceiro favorito Glacé também foi edição limitada portanto nem vale a pena alongar e este eu também acho que é edição limitada que é o Viva La Jussie Rosé que é dos doces o mais floral este é o que eu uso menos também é o que eu tenho há menos tempo este eu tenho eu devo ter apanho antes tanto na última coleção de perfumes eu sei que ele não deve ter aparecido provavelmente é o que eu menos gosto de todos é o que está menos usado embora não consiga ver mas sei que ele está menos usado porque acaba por ele deve ter rosa ou qualquer coisa eu gosto muito dele mas de todos os quatro é o que eu menos gosto portanto quando eu quero ir para um perfume doce normalmente eu opto por um dos outros três e não por este acho que posso me cansar um bocado dele eventualmente mas gosto muito também do Rosé este Adore tem eu acho que não tem sequer um ano na minha coleção eu acho que foi na altura do Natal ou no final do ano passado eu acho que sim que eu tive na altura ele até apareceu em montes de favoritos e mais algumas amo este perfume é um perfume super floral é tipo deve ser o meu segundo perfume mais floral que está aqui entre este e este sinceramente venho ao diabo e escolha são os dois bué florais e é tipo aquele tipo de perfume que eu nunca achei que ia gostar mas sabem que mais eu amo este perfume e o mais engraçado é que eu não gosto nada mas é de Adore clássico tipo ok cá há 50 mil versões de Adore este é o Adore infinissime o do infinito é este a diferença no packaging é que este tem aqui estas cenas para baixo e o Adore clássico é tipo assim sabem eu não vos explicar não sei se é mais amadeirada e mais floral eu sinto sem dúvida tipo uma madeira de sandal para aí eu se calhar estou a dizer uma grande abacurada mas eu sinto tipo uma madeira de sandal e sinto bué flores brancas que são as minhas flores favoritas eu normalmente quando gosto muito de um perfume floral tem flores brancas eu estou a dizer isto eu acho que o Peony Unblush Suede não tem flores brancas eu sinto aqui sem dúvida tipo flores brancas tipo tubo rose o Ylang Ylang que são aquelas flores brancas que eu gosto de bué o tubo rose então eu acho que é bué cremoso e dá sempre uma envolvência cremosa aos perfumes então com a madeira que isto tem de certeza uma madeira qualquer pá fica bué sedutor é perfume sedutor e eu acho que é tipo perfume de inverno também gosto de bué eu não tenho um ano e já o usei bastante ainda não vai a meio como é óbvio mas gosto muito estes dois aqua alegorias há 50 mil aqua alegorias estes são os que eu tenho Coconut Fees e Mandarine Basilique inicialmente eu gostava mais do Coconut Fees entretanto com o uso contínuo na minha pele tipo com o uso contínuo é que isto não se diz assim mas pronto com o uso prolongado na minha pele acabei por me apaixonar ainda mais pelo Mandarine Basilique do Coconut Fees e ao início era ao contrário o Coconut Fees cheira a coco mas ao mesmo tempo é tipo granizado que sabem tipo os granizados em que a fruta está lá presente mas está assim meio parece diluída é um bocado isso bué refrescante é um coco está num Fees refrescante eu quase diria que isto parece que tem uma menta no meio eu duvido que isto tenha menta duvido eu vou pôr as notas como sempre mas eu duvido que isto tenha menta mas eu quase que me arriscaria a dizer que isto é uma menta ou uma coisa qualquer porque corta um bocado dá-lhe ali um sparkling ao coco que acaba por ficar mesmo é tipo um coco de verão bué da fish gosto muito 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 é perfume de verão sem dúvida este eu só uso no verão e este de aspas este eu ainda gosto mais e é engraçado que inicialmente eu gostava muito mais do Coconut Fees este é um Mandarine Basilique e como o nome diz cheira boa a Mandarine é boa da Cítrica Mandarina Laranja as primas todas acima de tudo é muito Mandarina é bué refrescante é bué refrescante faz-me lembrar um bocado este em termos de sinto que estou vitaminada sinto que este é um vitaminado um bué da doce porque tem o Honey e as Nectarinas Alperce etc são muito mais doces do que as Laranjas e as Mandarinas e as primas todas isto já focava mas é o mesmo género portanto sinto que tomei as minhas vitaminas de manhã num dia de verão fresco revigorada e frutada adoro falando em perfumes de verão vamos à réplica favoritos da coleção o Matcha Meditation este perfume eu acho que não tem 6 meses gente eu acho que nunca gastei um perfume tão rápido como o Matcha Meditation o Matcha Meditation é um perfume que tem muito significado para mim acompanhou-me numa fase muito importante da minha vida este ano e é um cheiro que muita gente identifica e eu identifico como desde o início deste ano vá porque eu acho que comprei este perfume acho que foi em Fevereiro portanto foi logo a seguir a ter Covid eu acho que foi em Fevereiro e desde então até agora eu tenho utilizado non-stop lá está este é o tamanho de 100ml de litros e eu já gastei quase metade comprei um look fantástico os dois este perfume é muito especial para mim e acho que neste momento se me tivessem de dizer fica só com um perfume na tua vida eu ficava com este eu identifico-me com este cheiro é Matcha é chás é fresco ao mesmo tempo tem chocolate branco acho que se fosse não estou em erro portanto tem ali um toque adocicado que é vocês sabem que eu adoro adocicados e tem também tipo uma madeira qualquer é um perfume composto muito bonito muito incrível não sei explicar é o meu perfume favorito do momento já para não falar que é um perfume inspirado em Tóquio para quem me segue aqui há pouco tempo eu há coisa de 4 anos e meio estive no Japão foi a viagem da minha vida e pronto isto faz-me lembrar muito o Japão e o Teo Long e de aspas e estes perfumes que me fazem lembrar o Japão que foi tipo a viagem da minha vida são muito especiais para mim Beachwalk é como eu vos estava a dizer um perfume de verão para mim é o melhor perfume de verão que há gosto muito Bronze Goddess da Estrela mas Beachwalk é o melhor perfume de verão que há é assim cheiro a verão portanto o solar ao mesmo tempo estão a passear à beira da praia então vem aquela brisa do mar refrescante sabe tem o refrescante do perfume de praia que muitos dos perfumes que cheiram a praia são assim só doces cheiram a protetor o solar e cabem por ser às vezes um bocado injetivos este tem essa vertente mas ao mesmo tempo tem tipo aquela vertente fresca de ai parece também me dar um passeio à beira do mar e é fresco e é revigorante e é é boa e fixe é boa e fixe e o último que também comprei o Privé este é daqueles perfumes tipo uau Rita olha para ti a ter perfumes de nicho de uma linha Privé da Armani este é o Teo Long saiu há 2 anos acho que foi em 2020 eu apaixonei por ele no final do verão de 2020 e acabei por só comprá-lo o ano passado ele tem um ano é um perfume que mais uma vez eu quando senti o cheiro fez-me lembrar o Japão e foi muito comprado com esse por causa disso olha eu ali beijo para vocês isto para mim ainda cheira mais a Japão do que o do que aquele é mesmo cheiro a Japão e se vocês já estiveram no Japão e sentirem este cheiro vão perceber quase que parece aquele cheiro a entrada nos lobbies do Japão aquele cheiro a limpo chá isto tem como notas principais chá preto e chá verde é muito leve não é tão composto não tem tanta coisa como aquele que é meio adocicado é meio amadeirado é meio furtado meio cenas este é tipo chá preto e chá verde tem um furtado qualquer e é clean sparkling fresco a mim cheira muito a lobbies do hotel eu não fiquei em nenhum hotel no Japão eu fui tipo com um budget por acaso não era apertado mas acabei por não ficar em nenhum hotel fiquei sempre em Airbnbs mas eu sentia que eles são muito limpos são muito organizados e eu adoro e eu sinto que isto é tipo o limpo japonês e não sei não vos sei explicar fez-me lembrar o Japão na altura fiquei apaixonada por ele é um perfume Badacar demorei muito muito tempo a decidir comprar demorei tipo andei um ano a namorá-lo literalmente até ao comprar e vou poupá-lo muito porque é lindo esta é a minha coleção de perfumes espero muito tenham gostado do vídeo obviamente eu quero saber quero saber quais é que são os vossos perfumes favoritos tendo em conta o que eu mostrei aqui quero saber se conhecem algum destes ou algum destes são dos vossos favoritos ficaram com curiosidade a experimentar alguma coisa que eu mostrei aqui eu sei que não sou a melhor pessoa de todo de escrever cheiros e pode ser até às vezes cringe as comparações que eu dou mas this is it this is me you know take it or leave it espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.